Então vamos de Bon Jovi, a banda colocou uma música nova no repertório aí, que precisa de um pedal, que é o Talk Box. Vocês devem ter visto aí no show Bon Jovi, um acessório ali, que o guitarrista até coloca uma mangueirinha na boca e faz aquele som, junto com outros recursos ali. Então pensei em uma ideia aqui, fui estudando, pesquisando algumas coisas também que pudessem substituir esse pedal, esse Talk Box. Então substituir no sentido de usar no lugar mesmo, mas não se compara ao efeito, né pessoal. Importante a gente ter essa visão, mas eu acredito que vai agregar aí pra gente poder colocar essa música no repertório também. Bom, vou fazer um som aqui, espero que vocês curtam. Eu usei o Tube Screamer, pra quem quer saber dos pedais aí. Tube Screamer, Reverb, um pouquinho de Delay, aí o Phaser, eu coloquei bastante Phaser e Wah Wah, pra gente fazer essa simulação aí, desse efeito. Então vamos lá, fazer um som aqui, espero que vocês curtam. E bora lá, hein. Bora lá. E bora lá, hein. E bora lá, hein. E bora lá, hein. É isso aí galera, espero que vocês tenham curtido Então, fica a dica aí para quem quiser usar essa combinação aí, fazer os testes Eu usei os pedais analógicos aí, mas pode ser pedaleiro também O importante é sempre pesquisar, a gente vai melhorando uns poucos também Tá certo pessoal, então a gente se vê nos shows aí E para quem quiser fazer aulas de violão, guitarra, ukulele, você vai entrar em contato Estou com poucos horários aí, São José dos Campos, Jacareí E online para quem quer estudar, beleza? Um abração, até a próxima aí Valeu!